E aí, moro inscritos e ainda não inscritos, tudo bem com vocês? Se você ainda não me conhece, eu sou a Suzy E no vídeo de hoje eu trouxe pra vocês uma parte da atualização do Home Up com o Anuai 7.0 O DIY Home Screen Mas antes, não esquece de deixar aquele like porque é totalmente de graça Não custa nada pra vocês e me ajuda pra caramba Compartilha esse vídeo, se possível, pra ajudar outras pessoas E se você ainda não for inscrito, inscreva-se pra não perder nenhuma novidade desse canalzinho maravilhoso Então, sem blá blá blá, bora lá? 1, 2, 3, let's go! Eu vou fazer esse vídeo com o meu Samsung Galaxy A56 Já tem vídeo de unboxing dele aqui no canal Também já tem vídeo de unboxing de capinhas E ele já veio de fábrica com o Android 15, o Anuai 7.0 Com essa atualização, os módulos do Good Lock também atualizaram E o módulo de hoje, como eu disse, vai ser o Home Up Primeira coisa que a gente vai fazer é entrar aqui no Good Lock Lembrando que, se você não sabe o que é o Good Lock Ele é um aplicativo da Samsung Que só serve para Samsung E não é para qualquer modelo de Samsung Você precisa verificar se o seu aparelho é compatível Tem uma playlist aqui no canal Chamada Good Lock Fine Lock Que tem vários vídeos ensinando a baixar o Good Lock E seus módulos ou Fine Lock Caso o Good Lock não seja compatível com o seu aparelho Pode ser que o Fine Lock seja Então, o ideal é você experimentar os dois Também tem vídeo ensinando a atualizar E vídeos falando sobre todos esses módulos Que são módulos de personalização E outros módulos que ajudam a otimizar o seu celular Como eu disse, o módulo de hoje é o Home Up Algumas pessoas me perguntaram Se estava sendo possível baixar o Home Up Através do Good Lock E sim, gente É só vocês entrarem no Good Lock Que já está disponível Pelo menos para o A56 já está disponível Quando eu atualizei o A55 para o One UI 7.0 O Home Up já estava instalado Então eu não tive nenhum problema O A56 é novo E ele já veio de fábrica com o One UI 7.0 Eu tive que instalar Mas não tive nenhum problema Então, uma vez instalado o Home Up Vem aqui, clica nele E aí já dá para a gente perceber Que ele está com a carinha aqui Super novinha, super diferente Então você vem aqui e você ativa Ao ativar, você vai ter aqui seis opções Mas hoje a gente só vai falar do Home Screen Então vem aqui, habilita Clica nele E vocês vão perceber que tem uma função nova DIY Home Screen Que é faça você mesmo A sua tela inicial Ou seja, para você personalizar do seu jeito Só que ele é beta Beta significa que pode haver erros É uma função que está em teste Pode ser até que eles retirem Numa próxima atualização Quem sabe, ou melhore Bom, por enquanto está aqui Vamos aproveitar Antes de falar do DIY Home Screen Eu queria mostrar para vocês Uma outra opção que foi adicionada aqui Que é o App Icon Setting Você vem aqui, habilita Toca nele E você vai conseguir mudar O tamanho dos ícones Ele vai de 90% até 105% Essa opção já estava disponível Com o Anoize 6.1 Só que era utilizando um outro módulo E agora com o Anoize 7.0 Ela já veio também disponível Direto no telefone Sem você usar nenhum desses módulos aqui Do Good Lock Então você, como eu disse Você pode mudar o tamanho Dos ícones por aqui E também mostrar Ou esconder A etiqueta O nome dos aplicativos Show Item Label Home Screen Você vai mostrar A etiqueta dos aplicativos Aqui na tela inicial E Show Item Label On Apps Screen É essa gaveta aqui de aplicativos Então como está tudo marcado Está aparecendo tudo Eu vou tirar essa E vai sumir aqui Vou voltar essa Vou tirar essa E vai sumir aqui dentro Tá? Você pode deixar as duas ativadas Ou desativadas Então só queria passar por aqui rapidinho Para mostrar para vocês Que eles alteraram E vamos agora ativar O DIY Home Screen Nessa telinha ele mostra O que veio de novo Tá? Você pode decorar Do jeito que você quiser Você pode adicionar Stickers, fotos E você pode movimentar Os ícones Da maneira que você quiser E também Aumentar coisas E colocar coisas Agora como vai funcionar Isso na prática Vou sair aqui Parece que o Home App Está funcionando Como se fosse uma launcher Porque eu não sei Se vocês notaram Mas a minha tela inicial Tinha uma borboleta Que os apps Estavam em lugares diferentes Quando eu ativei o Home App Ele já mudou Inclusive Ele trouxe aqui de volta Uma personalização Do dia dos namorados Que eu fiz lá no meu outro canal Que eu já tinha deletado Aqui do telefone É bem interessante isso Vocês vão perceber Depois Eu vou puxar Uma pastinha Para cá Para ficar mais fácil De vocês visualizarem Vou remover Esse aqui E aí a gente pega Por exemplo Um widget E pressiona Fica pressionando E vão aparecer Várias pontilhadas Aqui Para vocês editarem A tela Sem usar o Home App A gente só consegue Usar Os ícones de aplicativos E os widgets Alinhados Com o Home App Agora você consegue Colocar em qualquer Lugar da tela Simplesmente Em qualquer Lugar Da tela Você não precisa Respeitar A linha E coluna E quando você colocar Um objeto Em cima Do outro Vão aparecer Duas setas Que é para você Escolher Qual vai ficar Por cima E qual vai ficar Por baixo Você consegue Trocar A ordem A ordem Através Dessas setas Você também Pode Diminuir Ou aumentar Os ícones E rotacionar Muito louco Pode simplesmente Deixar Do jeito Que você achar melhor Tortinho Em qualquer lugar Um grande Um pequeno E você pode Fazer a mesma Coisa Com Os widgets Cada vez Que eu tocar Em alguma Coisa Eu vou Selecionar Se eu editar Um Eu edito Todo mundo Então o ideal É Toca No lugar Vazio Da tela Ainda com as Linhas pontilhadas E toca Em widgets Vai trocar Não toca Direto nele Não Vem aqui Toca na tela E toca Onde você Quer mudar Que aí você Vai fazer Individualmente Então Você consegue Fazer Isso com os widgets Também Você vem aqui Você pode Deixa eu chegar Ele pra cá Você pode Rotacionar Você pode Aumentar Você pode Deixar Pequenininho E você pode Deixar Um em cima Do outro Pode fazer Aqui ó Uma combinação Na sua personalização Olha que legal Vou deixar Um pequenininho E um Maior Deixar assim Pra ficar Diferentão Vou dar Um toque Aqui Pra sair Da edição Vou Ampliar Aqui A minha Pasta Que agora Com o anual 7.0 A gente consegue Ter essa super pasta E vou voltar Lá pro modo De edição Vou chegar Essa super pasta Pra cá Clicando aqui Embaixo Você vai conseguir Adicionar Outras coisas Como por exemplo Stickers Da loja Da Samsung É só você Baixar um pacote De sticker E você Consegue Usá-lo Aqui Vou pegar Esse coração E essa carinha E aí Com ele Selecionado Você pode Clicar Aqui E mexer Na transparência Pode deixar Ele um pouco Transparente Ou totalmente Transparente Só que você não vai Adicionar um sticker Pra deixar transparente Não faz sentido Você pode Clicar aqui E flipar Você pode Trocar Inverter É que ele tá Com a mesma carinha Não vai fazer Diferença E você também Pode copiar Ou seja Duplicar Essa carinha Ou Não quer mais Vem aqui No listinho E tira Eu vou tentar Adicionar um Que faça A diferença Esse aqui Por exemplo Vou deixar Selecionado E aí Eu vou clicar Aqui Você pode Mudar a cor Só que Se você mudar A cor Você acaba Com o desenho Isso que eu não achei Legal Como eu acabei Agora com o desenho Eu vou precisar Deletar E adicionar outro Vou adicionar aqui E aí Como eu falei Você pode vir aqui E mudar o lado Esse aqui Já faz diferença Você pode Duplicar Ou deletar Vou deixar ele aqui No cantinho E esse aqui Você pode também Vir aqui Nessa abinha E você vai encontrar Formas Você pode Adicionar Formas Tá Vou deixar aquela ali Depois a gente volta lá Já nessa abinha Você adiciona Formas Coloridas Vou pegar Esse coraçãozinho Aqui Você vai Adicionar Setas Coraçãozinho Tipo coisas Escritas A mão Mais ou menos Sabe Carinha Pontos E vindo aqui No mais Você pode Baixar Stickers Pra usar Lá Na sua tela inicial E se você tiver Algum sticker Na sua galeria Que você tenha Feito Você pode Clicar aqui Entrar na sua galeria E adicionar Um sticker Exclusivo A gente vai Clicar agora Nesse coraçãozinho E se você Clicar aqui Você consegue Trocar a cor Do coraçãozinho Mas como vocês viram Fica meio que Achatado Esse aqui Por exemplo Saiu todo o desenho Você vem aqui E escolhe Eu vou escolher um vermelho Só que o meu Tá aqui zerado Deixa eu ver se ele muda Pronto Ok E aí Ele vai ficar Achatado Como esse aqui Saiu a carinha Ele fica achatado Ele não fica mais Com aquela ideia De 3D que tinha Mas é uma opção Aí se você quiser Mudar a cor Mesma coisa Aqui na forma Se você selecionar Ela sozinha Você tem a opção De mudar a cor Dessa forma Ou botar pra cima Pra baixo Flipar São as mesmas opções Já com os widgets Eu vou desmarcar aqui Vou clicar Esse aqui Não tá me dando Nenhuma opção Vou desmarcar Vou clicar aqui Em o ícone Também não me dá Nenhuma opção Esse aqui também Não me dá Nenhuma opção Tá Então Você só vai conseguir Fazer Essa alteração De cores Com os stickers Com as coisas Que você adicionar Por aqui Agora Voltando aqui Se vocês Rolarem um pouquinho Em mais Vocês vão encontrar Mais opções Vocês tem a opção Aqui ó De texto Você pode adicionar Um texto E aí você tem Essas quatro fontes Se clicar aqui No mais Ele vai te trazer Pra loja Pra você baixar Outras fontes Vou pegar Essa daqui Ele vai abrir Aqui uma caixa De texto Eu vou tentar Trazer aqui pra baixo Pra gente visualizar Pronto Vou clicar nela E aqui Ele me dá a opção De tzinho Quando eu clico aqui Eu posso escrever O que eu quiser Vou escrever Meu nome E aqui eu posso escolher A cor Vou botar esse verde aqui E também ó O tamanho Dessa fonte E a fonte Que tem aqui Quatro fontes Vou usar essa Vou sair aqui Pra dar uma aumentada Tá vendo? Volto aqui no tzinho E posso aumentar Essa fonte E aqui Você vai deixar Transparente Ou não Aqui você vai alinhar Mas ele só Tá me dando a opção Aqui de alinhar No meio E aí tem as mesmas opções De flipar De duplicar De botar pra cima Pra baixo Ou de apagar Voltando aqui Do lado do texto A gente tem Essa outra opção De colocar Esses números Super fofinhos Que você também consegue Mudar a cor Mas é o mesmo esquema Se você trocar a cor Ele apaga Não vai ficar O trezinho ali ó Fica só um círculo Isso eu não achei legal Aqui você tem Tipo moldura né Uma parte Em baixo Que você pode transformar Em moldura Vou até deixar ali Que eu gostei E aqui Os emojis Vamos escolher aqui Esse dinheirinho aqui E as mesmas opções E uma outra coisa Bem legal É que você consegue Também aumentar O tamanho Da super pasta Ela fica assim No máximo E depois você consegue Voltar Para o tamanho Natural dela Olha que legal Dá pra você fazer Assim uma personalização Bem interessante Deixar ela Meio tortinha Grandinha Ocupar aqui O espaço da tela Que você achar melhor E aí Terminou aqui A sua personalização No meu caso Uma bagunça Dá um toque E pronto A sua tela Vai ficar Do jeito que você Personalizar E aí Por que eu disse Que o home up Funciona tipo uma launcher Não sei se vocês Já tiveram a oportunidade De personalizar com o launcher Só que quando você Se personaliza com a launcher De um jeito Quando você volta Para a launcher do sistema O seu telefone Está com outra cara Então é mais ou menos isso Está aqui ó Personalizado com o home up Se eu voltar aqui E desativar Volta Para a personalização Anterior Antes da bagunça toda E claro que você Não consegue colocar Em modo de edição Só vai conseguir Personalizar Tudo alinhadinho Como sempre foi Então vou voltar aqui Vou ativar E ele volta Para essa tela E aí Pô está muito bagunçado Cara Não curti Opções Pressiona Pressiona Bota no modo editável E apaga o que você Não quer Ou Volta aqui no home up Vem aqui em DIY home screen Vem aqui embaixo E clica no reset E aí ele pergunta Se você quer inicializar O layout Do faça você mesmo A sua home screen Ok Resetei Vamos voltar aqui Para ver o que aconteceu Ó Voltou Para minha tela normal Que eu estava usando Antes da personalização Se eu vier aqui E pressionar Nada acontece Tá vendo Ele não entra No modo editável Então Volto aqui Desativo Volto aqui Desativo Saio Fecho E ativo Novamente E aí Volto aqui No home up Com tudo ativado E ativo O DIY Novamente Pressiono E ele volta Para o meu modo de edição E legal Que ele já voltou Aqui ó Na telinha Que eu estava usando E aí É só A gente brincar De personalizar Vou adicionar Aqui uma coisinha Esse coraçãozinho E pronto Ficou Lindinho E aí Gostaram Deixa aqui nos comentários O que vocês acharam Dessa atualização Depois eu vou trazer Outros vídeos Para vocês Falando do resto Lá do home up Tá Porque ainda tem muita coisa Senão o vídeo Fica muito grande Só queria trazer Esse aqui Que eu achei Mais interessante Então Vou ficando por aqui Não esqueçam De deixar o like Compartilhar o vídeo Inscrever-se no canal Se você ainda não for inscrito Como sempre Aguardo todos vocês No próximo vídeo Bye bye Tchau Tchau Tchau